E aí, eu tô aqui começando mais um vídeo trazendo pra vocês uma react da segunda parte de Poku no Hero Academia 4ª Temporada Então bora ver aqui, eu já vi, mas bora ver junto então é nóis Deixa eu arrumar um negocinho aqui Qualidade Qualidade no meu lugar Deixa eu voltar um negocinho aqui Pera, pera, pera O chifre da Harry diminuiu Será que tem a ver com aquela febre que ela teve ou porque ela usou a durudar demais? Mas sério, ela tá bem fofa, olha ali, cara, ela tá muito fofa, cara Eu gostei, cara, só o chifre dela que diminuiu Achei estranho E aí, eu já vi, não sei, não é que... Tá, que vilão é esse? Tá, dá pra ver que é um vilão, né? Por causa que é o olho dele que tá vestido e, né? Talvez essa coisinha aqui em volta dele seja alguma indibrilidade. Será que é do... que nem do... Eu não lembro o nome completo, mas acho que é... Grande Orca. Não, o Grande Orca, não tô lembrado. Ele aparece lá na terceira temporada e na segunda também. Talvez seja, mas... Entendi que ele tem um formato de Orca, então não é... Não tô viajando, mas... Pessoal que olha, que leu o mangá, que leu o mangá, por favor, digam aí qual é esse vilão, por causa que eu desconheço. Cara... Tá, o trailer é bom. O trailer é muito bom. Agora... Que trailer é sensacional. Sério. Tá muito bom. Só que eu fiquei em dúvida ali. O Midori tá flutuando. Pera, deixa eu achar a parte ali. Cadê? É que... Parece que tá flutuando. Que louco isso aí. Não, mas eu gostei. Gostei, cara. A parte 2 da segunda... Da quarta temporada vai ser... Vai ser muito top. Certeza, cara. Sábado que... Nesse sábado, na verdade, vai sair o episódio 15 da quarta temporada, parte 2, né? Então... Eu só quero ver como é que vai estar a opening. Bom, falou. FoÜlpa... Foíta foi.